Léo Santana foi a Florianópolis para o Baile da Santinha. Evento que contou com a presença de Ludmilla e Lauren Prota, que subiu ao palco para dançar com o Gigante. Confira agora nos melhores momentos de mais um grande show. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha que coisa pulando os braços. Música 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 Música